Programa da Mira é um oferecimento do Açaí Atacadista. Aqui tem muito mais pra você. Aê, Segundo! Tudo bem com vocês? Programa da Mira está no ar. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Um conteúdo diferente todos os dias pra você dar risada, pra você aprender coisa nova, pra você desopilar do dia difícil e começar a semana muito bem. Hoje a gente vai pra cozinha porque tem muqueca, mas não é uma muqueca qualquer, é uma muqueca diferentona. Ela é feita com ovos. Hum, delicinha, hein? E o nosso amado quadro Você Não Pode Morrer Sem Saber. Já, já, enquanto isso, roda a vinheta. E olha que bacana, hoje a energia está lá em cima, gente, que eu estou recebendo essa mulher incrível que é a Carlota. Já, já, nós vamos nos apresentar. Tudo bem, meu amor? Tudo. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Carlota. A Carlota é uma pessoa muito especial porque, além dessa energia muito boa, eu já estou amando ela porque ela falou que ela já adotou um monte de cachorro, então ela já é da nossa trupe aqui. A Carlota é assistente social, carnavalesca e escritora. Andy faz muqueca de ovo. Foi como contar a história dessa muqueca de ovo. Meu Deus do céu, tudo isso e muito mais? Tudo isso e muito mais. Que legal, Carlota, como é que você aguenta o dia inteiro, assim, é uma rotina corridona? Além das suas coisas próprias, né? Das suas empresas e outras coisas que você tem que tocar. Não, a gente fala sempre que eu vou usar o meu tempo o maior possível porque dormir a gente dorme quando morrer, né, amiga? Morrer a gente dorme, né? Então a gente tem que correr enquanto tá vivo. Viu? Você que tá com essa bunda no sofá aí, ó, sem fazer nada, depois do programa você vai se coçar aí pra fazer alguma coisa. Ó, muqueca de peixe a gente já fez aqui no programa, já fiz também a muquequinha com a ervilha torta, né? E hoje nós vamos fazer essa muqueca de ovos, então atenção aí pra lista de ingredientes que você vai precisar pra fazer junto com a gente. Ó, três unidades de ovos, três ovos. Pega sempre a mais porque às vezes esse trem vem estragado. Uma unidade de cebola, uma cebola, três dentes de alho, três tomates, um molho de tomate, meio pimentão verde, meio pimentão amarelo, 200 ml de leite de coco, duas colheres de sopa de azeite de dendê, uma colher de sopa de manteiga, meia xícara de cream cheese, suco de meio limão e sal a gosto. Bate uma foto da sua TV pra você ficar com essa listinha aí, ó, porque eu achei essa receita bem diferentona, né, Carlota? Da onde ela aconteceu? Ai, um dia convidei um monte de gente pra jantar em casa, aí chegou uma amiga minha e ela mudou de vida, só que ela mudou de vida e esqueceu de avisar pros amigos. Aí ela falou assim, eu não como mais carne, amiga. Ah, meu Deus. Falei, gente, meu Deus, agora... E você tinha feito o quê? Nossa. Era carne. Carne. Tá. Todos os tipos de carne que você possa imaginar na vida. Tudo que ela não comia. Tudo com carne. Aí eu falei, agora, o que eu faço com essa criança? Fui pra cozinha, falei assim, não vou fritar um... Ela, amiga, eu tô na fase do ovo, porque a galera agora tá na fase do ovo, né? Então, por isso que eu pensei nessa receita. Falei, amiga, você gosta de ovo? É agora. Espera aí, que eu vou inventar um negócio aqui. Você que inventou? Eu inventei, tem que ter uma base, um negócio, vamos inventar isso aqui. E ficou uma delícia. Ela amou e não dividiu com ninguém. Aê, tá vendo? Então ela gostou. E a gente vai dividir a receita com vocês aí de casa. Começamos por onde, dona Carlota? Vamos lá, vamos cortar todos os legumes, cortar a cebola. Isso aí. Vamos lá. Vamos cortar. Gente, enquanto a Carlota corta os legumes aí, esse livro que tá aqui, eu quero mostrar pra vocês. Você quer que eu segure ou quer que você venha aqui, Rê? Olha só. Lembrando que... Esse livro aqui, vamos virar aqui pra vocês verem. Transformados, da Carlota. Carlota, além de tudo, você ainda tem um tempinho pra escrever, é isso? Exatamente. Caramba, hein? Eu ainda me afastei um pouquinho da empresa pra gente poder trabalhar em cima desse projeto. E esse projeto, tava na minha cabeça, assim, fazia algum tempo. E eu queria um livro que, além de ficção, romance, ele não cabesse de jeito nenhum, em nenhuma caixinha. Tá. Criar algo diferente. E que ele tivesse um fundo aí, um fundo social também. Legal. Então, a pegada, quando eu criei, quando eu criei a personagem, eu falei, não, gente, essa personagem, ela tem que visar isso aí. Ela tem que mostrar pra gente uma solução de alguma coisa na vida. Não simplesmente um romance. Ela tem que ter um foco aí principal. E aí, eu fui falando sobre transformações. E a personagem surgiu. Uma transexual, pra gente sair daquela, do mesmo isso. Da princesa e do príncipe, né? Da princesa e do príncipe. E fui montando. E sabe o que foi legal? Foi junto com a minha galera da internet. Que eu fui deixando alguns questionamentos. Eu falava assim, vocês querem uma mocinha? Vocês querem uma mocinha? Deixa eu pegar o ar. E se quiser devolver lá pra você ouvir. É, que eu vou tirar o ar primeiro daqui. Vocês querem uma mocinha pra trabalhar? Uma mocinha, uma personagem? Ou vocês querem que eu faça algo diferente? Vocês querem alguém da comunidade LGBT? Ou vocês querem um cisgênero? E aí, eles foram respondendo. E aí, eu fui montando essas personagens. Fui criando. Aí, eu inventei uma escrita. Uma escrita criativa. Na construção desse livro. E aí, o personagem foi saindo. E sabe o que é interessante? É. Teve muita identificação. Com todas as pessoas. Né? Uma comunidade sendo... Como é que eu posso te falar? Sendo vista... Acolhida, representada. Acolhida, vista e representada por todo mundo. Eu vi pessoas cisgênero falando, isso aqui vale pra mim. Tá vendo. Até... Olha eu dando spoiler no negócio. Ah, vai, vai, vai. Para com isso. Tem que ler o livro, gente. Tem uma personagem lá que a pessoa vai falar assim, Cara, essa sou eu. Sabe? Essa sou eu. Essas transformações que acontecem. E isso quando acontece é muito importante, né, Carlota? Muito. Porque, às vezes, a pessoa tá naquela fase e ela não tem... Ela não tem essa defesa. E quando ela vê um livro assim, quando ela vê um... Assiste a um filme, quando ela vê um, sei lá, um documentário que ela consiga se proteger, né? Isso. E falar, não, tá tudo bem. É bom demais. É bom demais. Aí ela fica... Ela se enxerga nisso. Porque, na verdade, Mira, todos nós temos as nossas transformações. O nosso fogo... Porque eu sou filósofa também, não sei se eu falei pra você. O que que eu... Não, é mais fácil pra eu falar o que que você não é. O que que você não é, Carlota? É, eu fui ensinada pelo meu pai que estudar é a melhor coisa do mundo. E o Lota, viu? Não. Ainda? É a altura, a gente ainda não tá... Ainda não. Ainda, ainda não tá. Descobri uma coisa que ela não faz. Não, vamos deixar isso para o Pablo Massal? Tá bom, tá bom. Helicóptero, essas coisas, vamos deixar pra ele? Se quiser trocar de faca, tem outra aí, ó. Eu tô achando, hein? Vê essa branquinha ali, ó. Esse de cabo branco aí. Eu tô achando que essa daqui é melhor. Essa aí eu gosto dela pra cortar tomate. E eu gosto dessa, gente. Vê se vai gostar. Ó, lembrando que tem que cortar sempre em rodelas, tá, gente? Pode ser fina, pode ser mais grossa. Tá, não fazer encubinho. É, tem que ser em rodelas. É, a muqueca tem que ter a visão do legume. Tem que aparecer, né? É, ele tem que ser mais ousado. Eu te cortei, que você tava falando da filosofia. Ah, então, a filosofia fala que o fogo transforma. Esse fogo pode ser o fogo de dentro. Ah, deixa eu cortar logo os dois aqui. O fogo de dentro. Mas o fogo de dentro... Fica assalada. Não é esse fogo aí, não. Eu já tô pensando no fogo do Raul. Pode ser o fogo de dentro. Tá. Que são as ansiedades, depressão, os problemas que nós temos com nós mesmos. E pode ser o fogo externo, que é perder um amor, perder um familiar. Então, ele transforma a gente. E nesse livro, eu focava muito nisso. Que esse fogo, ele tinha que acontecer. Esse fogo de transformar, tinha que acontecer. Porque se ele não acontece, a gente não cresce. Não cresce. É só nessa hora aí que a gente tem que se sacudir e fazer alguma coisa. A pipoca, o milho da pipoca, quando você pega e coloca no fogo, ele estoura. Sim. Mas antes era o quê? Um milho duro. Se ele não passasse pelo fogo, ele jamais seria transformado. Seria uma pipoca. Exatamente. E quando eu peguei uma transexual, eu pensei muito nessa parte. Aquelas assim, deixa aqui, tá, galera? Eu pensei muito nessa parte, né? Que essa transexual, ela se olhava no espelho e ela não se via do jeito como o espelho refletia. Da mesma forma que nós nos olhamos no nosso espelho e nós não enxergamos do jeito que nós somos. Ou não queremos, né, ainda enxergar. Exatamente. Esse que é o pior ainda, quando você não consegue. Bom, vamos para o rápido intervalo, porque o papo tá gostoso demais. A gente já continua no próximo bloco. Agora você vai cortar o pimentão também em rodela, é isso? É. Muito bem. Combinado. A gente já volta já e ainda hoje tem o nosso quadro, é? Você não pode morrer sem saber. Já volto. Voltamos com o programa da Mira e eu quero que você aí de casa preste bastante atenção, porque você já sabe, toda segunda-feira tem as ofertas da Tudo d'Água. A Tudo d'Água, a estrela da sua construção. Quando você olhar para essa carinha linda aqui do Tales, você sabe que tem preço bom, que tem um ótimo atendimento, que você vai fazer de tudo para o cara comprar e sair da loja satisfeito, não é, meu amigo? Sinônimo de qualidade, entrega grátis. Tá vendo? Isso é a Tudo d'Água. E a Tudo d'Água não tem só encanamento não, né? Não. Porque o pessoal pensa, ah, é coisa só de água. Não. Exatamente. A Tudo d'Água é um material de construção com mais de 26 anos de mercado, beleza, só que não. Tem tudo o que você quiser. Temos elétrica, temos interruptores, temos tinta, temos impermeabilizantes e tantos produtos outros que a gente sempre frisa. O QR Code está aqui, hoje do meu lado, Mira. Hoje do seu lado, é mesmo. Acompanha a gente através do QR Code nas redes sociais também, arroba Tudo d'Água. Por quê? No status do WhatsApp de cada vendedor e também no Instagram, no Facebook, a gente também tem TikTok para você dar uma risadinha lá com a gente. A gente posta as novidades e as ofertas. E aí você fica sabendo de produtos que você encontra pertinho da sua casa, que você não precisa comprar na Shopee, porque é mais barato na Tudo d'Água. E a gente vai entregar rapidinho e de graça para você. Posso começar? Agora. Como, por exemplo, só para você já engatilhar uma promoção dessa, removedor de pelo da marca 3M Scott Bright. Não só para você que tem animalzinho, como um gato que solta bastante pelo, mas para você que tem terno, roupas escuras, você gosta de usar camisa preta, social, pobre. Às vezes tem um fiozinho, uma lancinha, né, gente? Muito prático e muito barato, R$19,90, Mira. Você só destaca a proteção, são vários refis, é só você ir gastando ele à vontade e quando acabar, reposição na Tudo d'Água. Muito barato, muito bom, R$19,90, para você andar sempre no estilo. Perfeito. Esse aqui o Thales falou que vende demais, gente, eu não conhecia. E ó, dá para salvar a pátria aí em casa, hein? Esse aqui é o verdadeiro produto Faça Você Mesmo, Mira. Muito legal, muito prático e muito funcional. O que significa esse produto? Esse produto aqui é o tapa-furo. Quando você compra a cartela, vem duas buchas 6, duas buchas 8 e uma bucha 10. O que quer dizer isso? Acontece muito, o pessoal vai colocar acessório, vai colocar um vaso na parede, vai colocar um quadro e sem querer fura um cano. Tá. E aí começa a esguichar a água, se preocupa, pelo amor de Deus, o que eu faço? Chama o encanador, corre, não sei o que lá. O tapa-furo resolve o seu problema, sem você abrir aquele buracão na parede, quebrar tudo. Tem até o brinquedinho aqui já instalado. O que você faz, Mira? Você vai acabar de furar, dar o acabamento no cano com a própria broca, que você já furou sem querer. Certo. Você vai comprar essa cartelinha, tenha isso aqui em casa, porque é muito barato. Um tubinho de cola bem pequenininho, daquele de 17 gramas, baratinho da Tigre. Você passa uma colinha e a cabecinha dele é Philips. É, para colocar a própria chave Philips. Ah, que nossa! Então você literalmente parafusa ele no cano, aguarda secar, secou, tá pronto. E gente, um negocinho desse tamanho que vai salvar a tua vida, porque ó, se você for pagar o cano, encanador, arrumar tudo, tirar o vazamento, ah, fica dor de cabeça. Ficou, estragou. E o que acontece, antigamente era muito mais caro para arrumar, porque tinha que aumentar o buraco, cortar o cano, por luva de correr, muito prático, muito barato, a pronta entrega dentro do d'água. Perfeito. Solucionador de problemas. Tá vendo? E esse aqui, ó, para ter aguinha geladinha, tem que ligar na loja para saber o preço e tem lá, não tem? É isso aí, Mira, para finalizar, garrafão térmico, marca Invicta, 5 litros, temos nas cores vermelha e azul, dá tudo d'água. Lindo. Muito prático, muito barato. Garrafão térmico, você que é profissional de obra, que já trabalha, todo mundo tem ou já teve, excelente manter sua água geladinha. Deu. Então, corre na loja, você que é nosso parceiro, precinho especial. Precinho especial. Precinho especial. Fala que você assistiu aqui no SBT, que tem um descontinho, tenho certeza. O programa é desconto da Mira. Desconto da Mira. Thales, obrigada e você de casa não perca tempo não, vai lá economizar. Valeu, até a próxima. A tudo d'água, a estrela da sua construção. E aqui na cozinha, eu estou com a Carlota e ela está fazendo para a gente uma moqueca de ovos. Gente, já passei a lista de ingredientes, lembrando que você pode rever todos os programas acessando o YouTube do SBT Interior, tá? E eu coloco o link também lá no meu Instagram. Aproveita, me segue, segue a Carlota que a gente é gente boa, tá bom? Bom, já falamos do livro, vamos pôr essa moqueca no fogo? Vamos agora. E daí eu quero começar a te perguntar do carnaval. Porque você viu que ela fica fazendo as coisas aqui dançandinho, né? É. Ela faz um... Olha lá. Animada. Imagina essa mulher... Bem animada. O que você vai fazer agora? Agora eu vou colocar manteiga. Perfeito. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Reserve um pouco mais, tá? É só mesmo deixar. E vou colocar o azeite de... Ah, você põe agora. Como se fosse o azeite mesmo. Minha nossa. Ai, ai. Aí você vem aqui, ó. Mistura. Olha o cheirinho. Demais. A gente se sente aonde? Na Bahia. Na Bahia. Bem na hora, né? Na hora, carajazinho. Bem que você falou que era rapidinho, hein? Rapidinho, hein? Ele é. Ele é. Rapidinho. Você fez que as pimentas tão pretas assim, por quê? Porque todo mundo já deixou queimar alguma coisa aí. Eu, amor de Deus. Eu primeiro. Eu, amor de Deus. Aí agora eu vou colocar os pimentões, tá, gente? Tá. Os pimentões. Eu vou reservar. Gente, só esse azeite, ele já tem uma... Um cheiro. Um cheiro, um sabor. Não vou colocar muito. Tá. Aí a panela é menor, mas aí na tua casa você faz com uma frigideirona, tá? Aí você já vem com ele aqui. Ai, que lindo. Hum. Olha só. Você usa o azeite de dendê pra outras coisas, Carlos, em casa? Fazer arroz. Quando eu quero fazer alguma coisa diferente. Peixinho, claro. Agora, gente, vou colocar a cebola e o alho também, tá bom? Cebola e o alho. É o prato de uma panela só, né? Isso é tão bom, né? Pra gente que corre pra lá e pra cá. Delícia. Você é mulherada. Olha isso. Olha lá. Carlota, me fala do bloco quando você cozinha. Vamos lá. Porque, gente, eu tava vendo as fotos, pra quem ainda não associou, a Carlota é do bloco, né? De carnaval, famosíssima, a nossa Barbie. Nossa Barbie, que é essa foto aí que você vai ver hoje. Que incrível. Sim do céu. Ai, ai, ai. Me conta tudo do bloco. Como surgiu, Carlota? Surgiu de uma feijoada. Tá. Na minha casa, na chácara. A gente morava na chácara. Tem gente pulando, gente. Não tem problema. Você não tá entendendo. A gente fez uma feijoada. Aham. E aí, começou a chamar. Deu 100 amigos, depois 200 amigos, depois 300. Aí, todo mundo, cara, isso tinha que ir pra rua. Todo mundo tinha que ter acesso a isso. Nós havíamos passado em Ribeirão Preto, em um ano, e conhecemos os alegrões lá. E eu falei, gente, vamos fazer igual os alegrões, porque os alegrões, eles vão pra rua, né? Com um bloco. Vamos levar um bloco de carnaval pra rua. Gente. Aí, a gente desenhou o projeto. Ai, que delícia, gente. Tá demais. Olha isso aqui. Tá ótimo. Tô entendendo. A gente desenhou. Só assim, com o pãozinho, eu já tava feliz. A gente desenhou o projeto. Vamos deixar agora ele refogar um pouquinho. Desenhou o projeto. Isso foi que ano? 2000... O que você me perguntou? Ah, tudo bem. Eu acho que... 2000 é alguma coisa. Gente, 2000 é alguma coisa. O mozão é que controla esse negócio. E aí, a gente começou. Eu... Ah, eu quero ir fantasiada, né? Pro bloco, eu quero ir fantasiada e tal. Eu criei uma fantasia, fui. Deu, na época, eu acho que 500 pessoas. Aí, vamos fazer o ano que vem. Aí, já passou pra 2 mil, 3 mil pessoas. E o que já foi começando a me dar desespero. Então, cada ano, dobrava, dobrava, dobrava. Ano passado, deu 24 mil pessoas. Você tá brincando comigo. 24 mil pessoas. Bom, e as imagens de novo, gente? 24 mil pessoas. Por gentileza aí, ó. Só pra você ter uma ideia do que a gente tá falando. O bloco da Carlota é famosíssimo. E todo mundo fala que é uma delícia. É maravilhoso. Quem vai um ano, não deixa de ir de novo. Olha aí. Existem vários blocos aqui em Rio Preto, né? Como você já sabe. E a nossa ideia era essa, tá? E a nossa ideia era essa. Gente, vamos parar um pouquinho só pra eu falar. Pode colocar. Agora eu vou colocar o leite de coco. Tá. Que isso aqui dá a base da muqueca, que dá aquela sensação realmente de uma muqueca. Sim, sim. Verdade. É o dendê com o azeite de coco. Ai, gente, o cheiro disso aqui, você não tá entendendo. Gente, se você quiser fazer a de peixe, é praticamente o mesmo processo, né? Tanto de peixe, eu já ouvi falar. E de frango também, tá? Já ouvi falar também. De frango. Ai, que coisa boa. Agora a gente deixa ferver mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí? Você sempre gostou de carnaval? Sempre amei. Sempre amou. Sempre foi, sempre participou, sempre viajou, sempre tudo. Mas você não imaginava que ia dar isso? Não, jamais eu pensei que eu iria controlar. Não foi provocativo? Todas as vezes, minha irmã. Todas as vezes que eu deixo, porque lá tem uma ladeirinha, aí a gente começa no asilo de Schmidt, né? Então faz lá primeiro para os idosos, que a gente tem o apoio, graças a Deus, e a amizade da galera do Asilo. Então a gente toca para eles. Inclusive teve gente que falou assim, gente, mas vai incomodar os velhinhos? Imagina. Gente, eles são gente, eles têm necessidade de ser feliz também. É. Eles se arrumam, ficam todo dia quietinho. Já ficam quietinho todo dia, né? Já ficam todo dia quietinho lá, um dia só e o barulho. Aí eles ficam tudo arrumadinho, minha amiga. Coisa mais linda, minha. Você não está entendendo. Aí a gente faz para eles lá, toca para eles, eles se animam, eles pulam, eles brincam. Aí existe a interação das crianças com eles, que é o essencial. Depois nós descemos e aí tem uma ladeira para você chegar onde acontece o ápice do negócio. Tá. Então quando eu chego naquela ladeira, não tem uma vez que eu não entro em pânico e começo a chorar. Porque eu vejo aquela multidão e eu falo, gente, eu não estou acreditando nisso. Uma responsabilidade. Uma responsabilidade em tudo que a gente faz. Por isso que até na produção a gente começa a cuidar do carnaval um ano antes. Tá. A gente começa essa produção. Gente, isso aqui, você não está entendendo. Ai, ai, ai. Vamos ver. Você não está entendendo, não? Agora, gente, eu vou colocar o tomate, tá bom? Eu não coloquei. Por que você não colocou antes, Carlota? Porque senão ele ia esbagaçar. É, e... E aí perder a finalidade dele. Pimentão, né, fritar um pouquinho, né, no azeite também é bom. Gente, está bom demais esse gê. Olha lá. Claro, gente, como eu te disse, você faz aí proporcional ao tamanho da tua panela. Isso. O legal é sempre que seja uma panela assim, baixa, né, Carlota? É uma frigideira grande. Uma frigideira bem grande você pode fazer, tá? Olha isso. Essa quantidade que eu passei para vocês é uma quantidade que dá mais ou menos para quatro pessoas. Tá. Para comer, né? Ai, eu gosto, eu quero comer mais ovos. Aí você vai e coloca mais ovo. Mais ovos do seu... E tem uma brincadeira, depois que tiver pronto o molho, mesmo que você termine de comer, como cozinha rápido o ovo, você pode ir colocando mais ovo e comer. Ah, entendi. Você vai reciclando o que nem então. Vai reciclando. Certo? É como não. Ai, meu Deus. Bom, vamos deixar aí um pouquinho. Vamos para o intervalo e daqui a pouco... Como é que a gente falou antes? O que vai entrar no próximo bloco? A gente vai mexer nos ovos. Vai entrar com o ovo. Vai entrar com o ovo. Próximo bloco. Você não tem ideia do perfume que está essa cozinha, com essa moqueca que a Carlota está fazendo. A gente já, já... Esse bloco vamos entrar com os ovos. A senhora de casa, faz tempo que não vê um ovo, a senhora vai ver hoje três ovos juntos. Era bom não entrar os quatro ovos, né? Não, muita coisa. É muita coisa. É, não vai caber na panela. Não cabe. Não cabe. Antes disso, dá só uma olhada. Você não pode morrer sem saber dessas. Boa noite. Boa noite. Como é só um você não pode morrer... Sem saber. ...saber dessa segunda-feira? Leiva, fazer assim? É, tá. Quando a roda também faz assim, né? Ah, é. Nossa. Várias mandingas. Gente, e uma mulher que acorda com uma piton de cinco metros dentro do quarto de hóspedes da casa dela. O episódio assustador aconteceu na Austrália. Um barulho fez com que Trina Hiebert acordasse no meio da noite. Quando ela foi averiguar o que estava acontecendo, tcharam... A senhora não tem essa sorte, né? Hein, Dona Ercília? Se a Dona Ercília está nos assistindo, a senhora não tem essa sorte de acordar com uma cobra de cinco metros no seu quarto, né? Essa, gente, era um réptil de trinta quilos. Ela estava passeando despretenciosamente pelo cômodo da casa. Ela, então, acionou o serviço de recolhimento de animais que buscou a visitante e a levou para um lugar seguro. Mano, olha o... Coloca de novo a foto. Pode pôr aí. Olha o tamanho dela. Você não vê o final. Meu Deus! Olha ali, Naná, Naná. Ah, gente, pelo amor de Deus. Essa não vai confundir com... Não, com a linguiça. Com a linguiça, que nem aquela que a gente deu. Meu Deus do céu! Imagina, você acordar no meio da noite... Minha nossa senhora! E uma cobra dessa no quarto do lado. Ih, gelada, né? E grande. Mas essa não coisa, né? Essa só enforca, né? Essa só esmaga. Essa esmaga. É pelo empurcamento, né? Ela enrola e maceta a pessoa. Esmaga, aperta até não sobrar nem um ossinho. E engole você inteira. Imagina, cinco metros de cobra, velho. Engole você inteira. Engole. É, gente, é um petisco, né? Uma azeitona pra ela. Uma azeitona. Olha isso. Ali, deitadinho. Gente, não, pera. Mas como é que... Como é que entrou, né? Porque, pô, pra entrar uma cobra de cinco metros na sua casa, você tinha que deixar a casa muito aberta, né? Assim, tipo, muito... Uma janela, uma porta que ficou ali. Será que ela é rápida? Desse tamanho, acho que não deve ser muito rápida, não. Deve ser meio lentinha, né? É, deve. Só na água que a cobra é rápida. É? É. Você nunca viu cobra nadando? E vamos de curiosidade no mundo dos desenhos animados. O personagem Shrek, muito famoso... I don't know what I am. I don't know what I am. Muito famoso nos anos 2000, existiu na vida real. Ele foi inspirado em Maurice Thailand, um nome da luta livre, muito famoso no século 20, que foi diagnosticado com acromegalia. Uma condição rara que deixa algumas partes do seu corpo inchadas. Olha aí. Meu Deus! Eu achei que ele ia ficar verde. Não! Não pode rir, é doença. Não, eu não tô rindo dele, eu tô rindo de mim. Porque eu fiquei esperando que ia ficar verde. É, eu lembrei agora que a Bárbara falou que não era. Gente! Ó, ele se formou em direito, mas foi no mundo das lutas que ele fez a sua carreira. Infelizmente, Maurice nunca se casou e morreu cedo por problemas de saúde. Mas deixou a sua marca, ficando conhecido como o anjo francês. E ele realmente inspirou o filme do Shrek. É muito... Meu Deus! É muito parecido. É muito parecido, né? É muito parecido, o formato do rosto grande. Dá pra voltar naquela foto? Quer ver, Rô? Tava olhando ali enquanto você falava. Olha o formato do nariz. Igualzinho. Olha o dente. A orelha, tudo. A orelha, tudo. Sobrancelha. Não, a orelha não, né? Não, mas ó... Pronto, herança. É, ó, parecido. Um caso registrado em Quebec, no Canadá, tem impressionado os moradores da região. No vídeo, percebemos que o chão da floresta parece estar respirando. Segundo os especialistas, o fenômeno não é nada demais. Apenas o vento que está balançando o tronco das árvores. Mais que a imagem, é um tanto quanto peculiar e um pouco assustadora. Isto ela é. Veremos. Olha lá. Nossa, esse vídeo dá uma sensação esquisita mesmo. Ai! Para, o que é? Claro que não. É. O que é isso? Não parece? O que é que acontece? O vento bate na copa das árvores. E aí, meio que elas mexem ali com a raiz e com tudo. E parece que está respirando, mas não. Essas árvores estão prestes a cair, praticamente. Essas que estão aí. Porque é como se levantasse a raiz, sabe? Venta e levanta a raiz, mas só que elas não saem. A força dela é tão grande que levanta a raiz do chão. Isso. Mas uma hora vai rasgar, né? Uma hora vai. Uma hora cai. Gente! Não parece que tem... Ai, que aflição! Olha, olha, olha! Parece que vai arrancar a raiz com tudo, né? E também dá a impressão que está respirando. Diz que tem um bicho ali, sei lá, que vai sair. Ruim, hein? Ruim, sensação ruim. Deu tontura. Deu tontura. O Natural History Museum de Londres tem uma sala das coisas em frascos. E quem já teve a oportunidade de conhecer, revela que é um dos locais mais incríveis da vida. Entre os achados estão uma lula gigante chamada Ark, o polvo de estimação de ninguém mais, ninguém menos que Charles Darwin. E muitas criaturas estranhas do fundo do mar. São mais de 20 milhões de espécies que ficam guardadas em frascos. O local fica em uma ala separada do museu e já foi até cenário de programa de televisão. Meu Deus! Tipo, nesses frasquinhos todos aqui tem... Pronto, não estou entendendo. A lula gigante! Não estou entendendo. Cadê a lula? Aqui, ó. Ah. Nesse negoção. Gente! Olha aqui uma cobra. Nossa, fica tudo guardado em frasco mesmo. Que loucura! Ai, deve ser um fedor de formal isso. Charles Darwin? É, ele não sabe... Ah, o... O polvo de estimação dele. Eu não sabia nem que ele tinha um polvo de estimação. Não tinha um pernilongo aqui. Não, não tem um mosca em você. É um pernilongo. Nossa, olha que pernilongão. Aqui, tá aqui, ó. Um helicóptero. Vocês viram? É isso. Mais uma segunda-feira, mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Espero que você tenha gostado. Olha o pernilongo! Espero que você tenha... Isso. Espero que você tenha... Doiu. Uma ótima noite. Tchau. Isso, tchau! Depois eu vou colocar lá no meu Instagram pra você rever o Você Não Pode Morrer Sem Saber, mandar pros seus amigos e dar risada de novo. Combinado? E eu tô dando risada com a Carlota aqui, porque agora eu vou te fazer uma pergunta, Carlota. Você gosta do ovo duro ou do ovo mole? Pergunta difícil, hein? É... Acho que o ovo... Depende. Depende, né? Porque quando começa ele pode tá mole, mas é bom depois ele ficar duro. Eu também acho, porque a gente é minha, né? É a geminha mole e eu gosto, né? Geminha mole... Gema mole... Não. Significa que o negócio não aconteceu, não é? Também acho. Também acho. Acho que não ficou no fogo o suficiente. Gente, juntou duas. Nossa, não vai valer, não. Então, ok. Agora vamos pra... Está no fogo, o que que vamos agora? Vamos lá. Agora eu vou acrescentar o molho de tomate, azeite... Esse é molho pronto, né? Não é extrato. Esse é molho pronto, isso. Você pode, inclusive, usar... Em casa, quando eu uso... Geralmente, vou fazer o molho vermelho, eu uso um pouco de extrato de tomate e o molho, né? Porque aí ele não perde aquela corzinha. Azeite, que eu coloquei um pouquinho, tá? Um pouquinho de sal. É, que ainda não tinha entrado os temperos. Salzinho. Vou dar uma pequena mexidinha neles. Tá bom? E agora, meu amor... É que vem o molho... Ah, sim, peraí. É, o que que vai ainda? Esqueci, mulher. O que que é isso? Esse é o limão. Esse eu não sabia. Um pouquinho de limão pra dar aquele... Um pouquinho de azeite, tá? Gostoso. E agora, a gente pode ir pro molho vermelho. O cream cheese entra depois. Oi? O cream cheese entra depois. Fica quieta. Fico. Fica quieta. Você mexe na minha receita? Aquelas assim, eu vou colocar assim mesmo, tá? Fazendo regaço. Tá. Porque a cozinha não é minha, tô fazendo mesmo. Aham. E aí... Vou deixar aqui. Ah, que tá estimado. Tá ruim demais isso aqui, gente? Você não tá entendendo isso aqui? Tá ruim demais. Nossa. Ai, agora, meu amor da minha vida. Olha como fica lindo quando mistura com o... Olha isso aqui, gente. O molho mistura com a leite de coco. Fica uma cozinha, né? Lindo. Ó, e lembrando sempre, ó. Faz esse movimentinho pra liberar, porque agora ele vai receber o ovo. Tá. E agora que vai... Agora que vai entrar. Vamos receber o ovo? Deixa eu só beber mais um pouquinho. Cuidado, minha senhora. Nessa hora é muito importante. Na hora de você receber o ovo... É. É que tem... Você acha que vão caber quatro ovos? Vamos colocar dois aqui agora, só pra gente trabalhar e você provar e depois a gente acrescenta mais pra galera que tá aqui. Tá bom, tudo bem. Quer pôr agora? Vão. Pode pôr. Ferveu? Vamos lá. Você quer esperar mais um pouco? Não, já começou. Tá. Tá vendo? Começou a ferver, pode pôr. A bolinha, né? Falando. Ai, meu Deus. Enquanto você... Não, vamos mostrar você pôr os ovos primeiro. Vamos colocar o... Quebra sempre no... Olha a música. Olha lá. Mas é um... Romance agora. Presta atenção. Ninguém vale nada essa televisão. Olha lá. Aí você coloca... Gente... Coloca os bichinhos. É bonitinho. Tá. Vou colocar mais um. É isso que ela falou, gente, que dá pra depois quebrando mais. Você vai acrescentando mais molho, acrescentando mais mentão, né? E vai... Isso. E aí você não perde esse molho. Perfeito. E aí... Olha o vídeo, tá? E agora, meu amor, vamos jogar um pouquinho de sal. Salsinho. Tá. Ah. Tá. Só um pouquinho. Eu só deixo de pouco de sal, tá? WhatsApp ou break? Rô? Olha lá. WhatsApp. E deixa, querida. Deixa aí quanto tempo, mais ou menos. Até você ficar de olho no... Até a gema começar a ficar dura. Tá. Ficou duro, você... Já tá bom. Vamos ver o WhatsApp. É a Maria de Olímpia. É, Maria. Tudo bem, querida? Tá sempre aqui com a gente. Mira, eu estou com água na boca desta gostosura. Maria, faça na sua casa, querida. Um beijo grande pra você. Obrigada, viu? Pela companhia de sempre. Vamos ver quem mais tá aqui hoje. Osvaldo de Araçatuba. Boa noite, Mira. Que delícia de receita. Você é gente como a gente. Adoro quando você solta uma pérola. Ai, meu Deus do céu. Deus abençoe. Hoje, ó, tem pérola espalhada aqui, viu? Beijo, querida. Obrigada. Vamos ver mais. Nicole de Cajobi. Boa noite, Mira. Eu e minha mãe, Fabiane. Adoramos assistir a seu programa e suas receitas. Abraços. Nicole e Fabi. Beijinho pra vocês duas, queridas. Obrigada, viu? Espero que vocês façam as receitinhas aí. Mais, 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 que eu adoro. Você que mandou. Jorge de Prudente. Olá, Mira. Esta receita parece ser uma delícia. Deve ficar maravilhosa. Jorge, não tenho dúvida. Só vai coisa boa, né, meu amigo? Sem dúvida, viu? Um beijo pra você. Obrigada pela audiência. Cláudia de Flórida Paulista. Que delícia de receita. Vou fazer. Parabéns pela sua alegria. Você nos dá um início de noite mais leve. Ai, Cláudia. Assim meu coração não aguenta, filha. Assim eu não aguento. É isso que a gente quer mesmo, né? No meio de tanta desgraceira. É a gente chegar aqui na noite bem gostosinha. Pra você sentar no sofá, da risada. Aprender alguma coisa gostosa com a gente. Né? Vamos pro intervalo? Vamos. Deixar ele aí quietinho? Vamos. Então tá. Enquanto o ovo fica duro, a gente vai pro intervalo faturar e já volta. E agora eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Sacolão Bita. Muito obrigada por todos os ingredientes fresquinhos, gostosinhos aqui pra nossa cozinha. Tá bom? Sacolão Bita pra quem faz questão de qualidade. Carolota, vamos dar uma repassada geral aí pra quem perdeu a receita? Como é que foi? Eu vou incluindo o cream cheese. Pode pôr. Pra gente não perder o ponto do ovo. Não perder o ponto do ovo. Claro, não. Porque cortou tantíssimo esse pedaço. Então, o que a gente vai fazer? Agora que vem o cream cheese. Você pode colocar em cima do ovo. Se ele quiser ficar. Porque às vezes ele pode querer passear. Pode ser. Aí você coloca em cada um. Gente. Esse aí é o... Tem gente aguarda aqui, gente. Tô mesmo. Tem gente aguardando. Engoli aqui agora. Olha lá. Jesus amado. Olha, pra resumir o que nós fizemos aqui. Refogamos cebola, pimentão, no azeite de dendê e na manteiga, tá? Depois acrescentamos o leite de coco pra dar uma fervidinha. Colocamos os temperos, azeite e tudo. E jogamos o tomate. E aí viemos com o molho vermelho, os ovos e o cream cheese. Simples. Fecha um pouquinho. Uma panela só. Deixa derreter um pouquinho mais. Deixa ele derreter. A gente vai deixar aí, esperar a cozinha mais um pouquinho e derreter esse queijo. A gente já adota. E chegou aquele momento tão esperado que eu falo que eu amo a minha profissão, não é? Comer muito bem. Gente, esse fim de semana, Carlota, eu fiz arroz, feijão e ovo frito. Tudo feitinho na hora. Quentinho, gostosinho. Você quer coisa melhor do que sentar a uma mesa e ter um pratinho de comida quentinho? Não é, gente? Que delícia. Não estamos falando de grana, não. A gente está falando de opções, a gente está falando de sabor. Isso aqui é ovo e pimentão. Entendeu? Simples. É simples. É simples e saborosa. Então, tá aí. Olha que prato lindo. Vamos lá. Não é à toa, né, que a tua amiga comeu tudo e não dividiu com ninguém. Com ninguém, Carlota. Eu também não dividiria. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui sem derrubar. Ok. Ó! Opa! Inteirinho! O ovinho ficou duro. Acompanhamento. Meu Deus. Estão vendo? Estão, né? Não, né? É porque eu não sou expert em isso, né, gente? Pode pegar. Eu gosto de fazer. Agora vamos colocar mais um pouquinho. Pronto, minha gata. Pronto! Você quer? Você quer um prato mais saboroso que esse? Olha que lindo, gostoso. Tinha que limpar, né, gente? Limpa, limpa. Limpa as gotinhas ali. Aquelas assim, ó. O gravalho de cima, bem lindo. Assim, amiga. Isso! A gente fez besteira aqui. Quer ver? É normal, a gente arruma. Vocês não fazem isso em sua casa? Eu faço. Vamos falar. Agora sim. Com o dedo assim, ó. Tcharam! É. Lambe. É, tá aí, ó. Tá aí, viu? Agora? Agora o que que é? Voa lá. Adeus, é? Que vida difícil. Meu Deus do céu. Continue assim. Então eu vou lá no seu programa, é isso? Falar besteira? Ai, que vergonha. Agora eu tô com vergonha agora. Chamei pra ela no Quarto Pode. Nossa. No Quarto Pode, galera. Como é que é o No Quarto Pode? Conta pra mim, é no Instagram. No Quarto Pode, é no Instagram. Quem que pode te seguir. Toda quinta-feira, 11h30, no caso 23h30, a gente fala sobre sexualidade, mulher, anseios da mulher e tudo mais. Tudo aquilo que inclusive está no meu dia. Oito mulheres? Oito mulheres. Ah, não. Você vai ser a nona. Mulher de Deus, que coisa boa. Não parece que é só um ovo, né, gente? Ó. Pera. Pera que eu tô emocionada. Você viu? Delicioso. Arrasou. Sim. Delícia. Delícia. É uma misturinha de todos os sabores. O cream cheese, ele aparece bem nessa hora aqui. Claro, o pimentão e o dendê, né? É a mistura de tudo no mesmo prato, gente. É a misturinha que faz ficar com cara de moqueca. Isso. A mistura do nosso país. A mistura do nosso Brasilzão aí, né? Não é isso? Não é isso? Uma delícia. Olha lá. Se você de casa fizer, manda a foto que a gente vai colocar no ar. Combinada? Verdade. Né? Vamos? Coloca no Instagram também. Vamos. Boa. Carlota, quero te agradecer por ter vindo. Eu não te conhecia pessoalmente. Você tem uma energia muito boa, muito gostosa de estar perto. Parabéns por você chegar com a tua alegria em tantos corações, de tanta gente e de tantas formas. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui, tá? Aqui só vem gente boa, Fih. Tá pensando o quê? É. Obrigada por você. Obrigada. Eu que agradeço. Pede pro povo te seguir aí no Instagram, ver tudo o que você faz. Gente, me segue lá. Instagram, arroba carlota menezes, oficial. E fica ligadinho que a gente tem... Você piscou, eu sempre tô em um lugar diferente. Viu? É, apresentadora, bicha. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. 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 Programa da Mira é um oferecimento do Açaí Atacadista. Aqui tem muito mais pra você. Tchau. Tchau. Obrigado.